Recado do Telespectador, DDD 3399111443. Enche o telão, olha ele aí, ó. Oi, Nico, boa tarde, boa tarde. Manda um abraço pro meu irmão Hernando, hein, Medina. Eu amo ele demais. Aí, Hernando, isso que é irmã, hein, Hernando. Aí, ó, adoro você, seu programa, nota mil. Nico, manda um abraço pra mim também, manda, ué, porque eu também me amo. Ó, Lamoniê. Hã? Você te ama? Você se ama? Hã? Eu? Me amo o quê, rapaz? Deixa eu dar um abraço nela lá, que ela tá carente, tadinha ali, ó. Deus te abençoe, Fifi. Cheiro bom, né, Lamoniê? É, Eva de Teó. Que Deus te abençoe sempre, Nico. Aí, Bebiano. Bebiano, você me ama? Você se ama, pelo menos? É, então para de comer macarrão na chapa, tá? Olá, Nico. Boa tarde. Olá, boa tarde. Sou o Alexandre. Tudo bem com vocês aí? Ô, Alexandre. Ô, grande. Por aqui tá tudo bem, Alexandre. Que Deus abençoe sempre todos vocês e que a sua semana seja abençoada. Amém. Nico, oi. Manda um abraço pra minha esposa Rosilene, que eu amo muito. A Rosilene tá aí. E o Alexandre apaixonado. Nem é dia dos namorados, hein, Lamoniê? Ela é esse que é homem, né? Que homem, que homem. Próxima. Olha ela, tava sumida, hein? Oxi. Boa tarde, Nico. Olha eu de novo. Sou a Gisele de Patiga, Minas Gerais. Assista o Balão Geral de segunda a quarta. Ó, qual que é a segunda a quarta? Balão Geral de terça e sexta-feira? Oxi. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hã? Sábado e domingo não. Sai fora. Ah, porque ela trabalha, Bebiana. Trabalha quinta e sexta, tadinha. É, manda um balanço pra mim, Nico. Sou sua fã, Gisele Rodrigo. É, um beijo pra você. O Bebiana não quer que mande só um beijo, cara. É, não é brinquedo, não. Ô, Gisele, tô vendo esse cenário seu aqui. Pensa num homem que fez um cenário bonito pra fotografia. O Evanique ali, ó. Tirar as fotos junto com o seu pai, Lamonier. Tirar as fotos pra celebrar o Natal. É. Procure ele aí, a NS Fotografia. O arroba dele aí no Instagram. Um beijo pra vocês, Gisele. Vem comigo aqui.